Olha, preste atenção nesse deputado aí, ó, esse, esse é, esse é, esse compensou, viu, quem votou nele, Fernando Santana, compensou quem votou, viu, sabe o que é que ele disse? Já vem nessa luta aí, ele disse, ou a Enel muda, ou a Enel se muda do Ceará, né? Pois é, é, ele disse o seguinte, eu aprendi nas falas culturais do interior, é, que diz o seguinte, quem não pode com o pote não pega na rudia, é, portanto o deputado Fernando Santana disse, eu não fiquei surpreso com a notícia dessa possível venda da Enel, sempre falei sobre o péssimo serviço prestado na distribuição de energia elétrica em nosso Estado, mas recente sobre essa injusta cobrança por pote aos provedores de internet, impossibilitando a geração de emprego e renda, bem como, é, imprescindível para a, para nossas vidas, fornecimentos da internet, seja para estudar, trabalhar e se comunicar. Para mim, pouco importa se for Enel ou qualquer outra empresa, deixe que respeite as pessoas e ajude no crescimento do Ceará. Muito bem. Eu quero aqui, é, parabenizar mais uma vez ao deputado Fernando Santana, que encampou essa luta aí e arrochou o nó e está botando a Enel para correr. E ele já disse, né? Ele já disse aí. E aí, ou a Enel muda, ou a Enel se muda do Ceará. E as informações que nós temos, né, é que já, é, a Enel já está dizendo, não, eu vou, nós vamos vender, não vamos ficar aqui não, nós vamos vender, vamos ficar aqui não. Ora, meu amigo, mas também, tanto de reclamação, né? O tanto de reclamação, viu, que essa Enel recebe, eu mesmo já estou cansado de tanto reclamar, né, em todos os sentidos. Então, a Enel tem que cair fora mesmo. E aí, o governador Elmano de Freitas já se pronunciou sobre essa possível venda da Enel, né? Governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas. Afirmou ontem, terça-feira, dia 22, que pretende dialogar com a Enel sobre a venda, né, das operações do Ceará. E destacou que, caso a venda se concretize, conforme prevê, o plano estratégico da companhia 2023-2025, é importante que a empresa que assuma tenha um padrão de investimento elevado para garantir a demanda que o Estado tem. Então, o governador alertou bem, alertou bem, viu? Quem for comprar Enel, não venha com o negócio de dizer, ó, não deu certo eu ir ligar sua energia porque faltou carro, ó, presta serviço direitinho, viu? Porque senão o Cebito pia de novo. Parabéns aí a todos que encamparam a luta. Muitas pessoas, não adianta, não adianta. Adianta. Reclamar o povo é que tem voz e vez. Se o povo não reclama, não fala, né? Aí, meu filho, como é que a gente vai... É aquilo que eu digo, você está sentindo uma dor. Se você não gritar, não dizer, ai, eu estou com dor, quem vai saber que você está com dor? Hein? Então você tem que, aí alguém vai lhe socorrer, alguém vai levar para o hospital. Mesmo assim, são os problemas, são as reivindicações do povo. Fique sabendo de tudo, com José e o Leite.